Alô, dono do bar E desce mais uma cerveja Cadê o grito nessa galera? E desce mais uma cerveja Eu te mando mensagens Você visualiza E você não responde Se quer machucar, machucar Mas depois facilita E desse jeito você vai acabar com a minha vida Que hoje eu vou embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Alô, dono do bar Puxa uma moda Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Se quer machucar, machucar E desse jeito você vai acabar com a minha vida Puxa uma moda Puxa uma moda E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa 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 Convite maravilhoso E tá inspirado de novo Hoje Vamos fazer vários fluxos hoje TBT Vai ter TBT Vai ter repertório novo E vamos embora Vamos deixar de conversa Vamos cantar Chamambo Feche os olhos Tira a boca Só se afogar Tem um mel Que acalma Meu desejo E me leva Até o céu Surreal E bom demais Pena que toda vez A gente faz amor Você já tem alguém Que acha do mal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo É importável Feche os olhos Tira a roupa Só se afogar Tem um mel Que acalma Meu desejo E me leva Até o céu Surreal E bom demais Pena que toda vez Pena que toda vez A gente faz amor Você já tem alguém Que acha do mal A gente faz amor Mas eu quero de novo O meu desejo O meu desejo Imortal A gente faz amor Eu me sinto mal Mas eu quero de novo De novo, de novo, de novo Feche os olhos Feche os olhos O que cê sente quando cê pende na minha cara Pra ter uma hora de clamar soar Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim, cê gosta é da conquista Vai, 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 vai Com um sorriso ou choro no rosto Se vem aqui minha costuma errar Colar meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar tão pouco Pra esse erro gostoso Agora é como eu fico nessa casa Se vem aqui minha costuma errar Colar meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar tão pouco Pra esse erro gostoso Diretamente era Caju, Sérgio e Pedro Simbora Pra uma, dois, vou respirar a cor Nós somos os loucos Olha a gente nessa cama de dor O que cê sente quando cê pende na minha cara Pra ter uma hora de clamar soar Eu percebo a cada visita Se não gostar de mim, cê gosta é da conquista Baixa e vai, baixa e vai, baixa e vai Vai, 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 vai Você vem aqui minha costuma errar Colar meus pedaços pra quebrar de novo Que eu preciso aprender A falar não vou Pra esse erro gostoso Agora como eu fico nessa casa Se vem aqui me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Que eu preciso aprender A falar não vou Pra esse erro gostoso Gostinho no sax, gostinho no sax Só meu filho Acho que estou amando pela primeira vez Meu olhar tão vago Mas não sei o que que sei Sente algo muito lindo Mexeu comigo Sente algo muito lindo Amigos e baladas Tudo isso deixei Pra sair de casa Sem você não vai ser Sente algo em alto lento Eu quero ver se vocês aqui de Piraçabe Se é, se é, se é Fazer amor Não sei, mas me levou a um paraíso Vem cá me amar Vou te beijar Fazer amor E se isso tudo vai durar E se isso tudo vai durar Eu não sei Por toda minha vida Por você procurei Eu me perdi Mas hoje Eu te encontrei Sente algo muito lindo Mexeu comigo Mas me levou a um paraíso Vem cá me amar Vou te beijar Liberópolis, Sergipe Tamo junto Eu não sei Se vai virar Eu não sei Oi meu filho Chama-se é senhor Sabe quando a gente terminar o relacionamento E sente o malírio Já passei por isso Sabe quando a gente sai Me passei agora Me passei Me empolguei demais Eu já morrei Fatão Pela cidade Mas nada apagou Minha saudade Eu fui um trouxa E a gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Foi malte Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu fui um trouxa E a gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que é pra te buscar Ainda não é tarde Eu já morri O rei baton O rei batons Eu fui um trouxa Eu fui um trouxa E a gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que nunca foi falta de amor Fala que é pra te buscar Ainda não é tarde Sim, eu fui um trouxa Eu fui um trouxer Eu fui um trouxer Eu fui um trouxer Simbolo Cinco da manhã, um dia amanhecendo Na mista ainda tem cavalo correndo Um litro de idréia já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de bebo Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela Ô banqueiro pra sofrer Chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, chorei, chorei Chama a bola aí Cinco da manhã, um dia amanhecendo Na mista ainda tem cavalo correndo Um litro de idréia já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de bebo Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente Ô banqueiro pra sofrer Chorei, chorei, chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Chora pra quê? Daqui a pouco a gente toca ela, viu? O nome da música é Metade de Mim Vai, boy Não vai ter demoração tá aqui E olha no meu olho se eu chorar É que eu já bebi Tô desistesa o gosto Devinho Novaes Ô baizinho Esperava tudo, qualquer coisa desse mundo Feche o olho e lembro dentro do carro Apaixonado aqui do que ele falava Você me traiu Eu vim falar na cara que Eu posso dizer Eu fui o macho e eu fui foda Dei amor, dei sim Pega seus ex Enfia um dentro do outro Que não vai nem da metade Nem metade de mim Posso dizer Eu fui o macho e eu fui foda Dei amor, dei sim Pega seus ex Enfia um dentro do outro Que não vai nem da metade Nem metade de mim Gostinho no sax Esperava tudo, qualquer coisa desse mundo Feche o olho e lembro dentro do carro De vento Apaixonado aqui do que ele falava Você me traiu Eu vim falar na cara que Eu posso dizer Eu fui o macho e eu fui foda Dei amor, dei sim Pega seus ex Enfia um dentro do outro Que não vai Posso dizer Eu fui o macho e eu fui foda Dei amor, dei sim Pega seus ex Enfia um dentro do outro Que não vai Metade Nem metade de mim Segura meu filho Não para não Não para não Não para não Vai gostinho Vai gostinho Depois você me liga Porque no drama Ninguém faz melhor Apaga meu contato Da sua lista Mas sua saudade Sabe ele de cor Que isso O que sua boca xinga Coração e chama de ver A raiva que você quer Que sente ódio Mas só sente amor Passa tempo que Eu sou um erro que dá certo A raiva que você quer Que sente ódio Mas só sente amor Passa tempo que Passa tempo que Semana A raiva que você quer Que sente amor Porque na cama Ninguém faz melhor Apaga meu contato Da sua lista Mas sua saudade Sabe ele de cor E depois da foto O que sua boca xinga Coração e chama de ver Eu sou um erro que dá certo Que sente ódio Mas só sente amor Passa tempo que nunca passou Eu sou um erro que dá certo Que sente ódio Que sente ódio Mas só sente amor Passa tempo que Nunca passou Tem que ter mais um boizinho Chama o boizinho Tá preocupada com o que eu vou falar Quando alguém perguntar o motivo da gente lagar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensa assim Antes de ter feito O que chamar de erro Eu chamo de escolha Tu quer me convencer Que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou Beija minha boca Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De se ter traído De se ter mentido De se ser um bosta Que a culpa é nossa De se ter traído De se ter mentido De se ser um bosta Já que cê não quer sair Como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa E pensa assim Antes de ter feito O que chamar de erro Eu chamo de escolha Tu quer me convencer Que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou Beija minha boca Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De se ter traído De se ter mentido De se ser um bosta Que a culpa é nossa De se ter traído De se ter mentido De se ser um bosta Já que cê não quer sair Chama um boy Hoje eu comei A mesma piada Que ela guia Mas você Não achou graça Tá tão sem graça Hoje eu preparei O mesmo prato Que ela gostava Mas você Só falou mal Tá tão sem sal O tempo passou E você mudou Das duas ações Essa é a pior Se existem duas Numa só Chama ela pra mim Chama ela pra mim Por favor Porque tá matando Quem me faz viver Tá escondida Dentro de você Chama ela pra mim Já passou da hora Dela aparecer Tá escondida Dentro de você Quem eu chamei De amor Hoje eu preparei O mesmo prato Que ela gostava Mas eu sei Só falou mal Tá tão sem sal O tempo passou O tempo passou E você mudou Nas duas ações Essa é a pior Se existem duas Numa só Chama ela pra mim Chama ela pra mim Porque tá matando Quem me faz viver Tá escondida Dentro de você Chama ela pra mim Já passou da hora dela aparecer Tá escondida dentro de você Quem eu chamei de amor Um pouquinho de mel Você de lá e eu de cá Olhando o mesmo céu Que distância cruel Assisto o tempo passar Tento me dispersar Olhando o celular Metade do meu coração Só quer te ver de novo E a outra só pensa em você Não tem nenhum espaço Pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você E nestas horas Meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo A porta que me faz você E nestas horas Eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você De você É tarde do meu coração Só quer te ver de novo E a outra só pensa em você Não tem nenhum espaço Pra eu amar alguém de novo Em mim Cara Baixa o boy, baixa o boy Quero ver vocês E nessas E nessas horas Pra eu me sentir Ainda era feio Ainda era feio Não era sem Jesus Cristo De você Não, não tô fazendo trama, não Não, não tô fazendo trama, não Sofrer de verdade Aqui dentro mora um coração Nunca foi pecado de saudade Foi mal a isso Eu não sei te chamar de ex É quem a fila Atravou na sua vez Não tô implorando Pra você voltar pra mim Mas quiser vir Tem muita coisa sua Nesse guarda-roupa Não quero jogar fora E começar do zero Meu tempo ainda te amo Meu tempo ainda te quero Tem muita coisa sua Nesse guarda-roupa Não quero jogar fora E começar do zero Meu tempo ainda te amo Meu tempo ainda te quero Chama Zezinho Foi mal a isso Eu não sei te chamar de ex É quem a fila Atravou na sua vez Não tô implorando Pra você voltar pra mim Mas quiser vir Tem muita coisa sua Nesse guarda-roupa Não quero jogar fora E começar do zero Meu tempo ainda te amo Meu tempo ainda te quero Tem muita coisa sua Nesse guarda-roupa Meu tempo ainda te amo Meu tempo ainda te amo Galera, pra quem não conhece Aqui é a galera da minha banda Esse aqui é Zezinho Esse aqui é Agostinho Boquinha de mel ali Bezerrinha ali também na guitarra Aqui é corpo de mola Vamos parar Vamos Vamos Vai prefeito Essa foto aí Essa foto aí foi foda Vamos aí Que foto da porra Meu Deus do céu Ali não era feio não Era sem Jesus Cristo ali Vamos embora Vai Zezinho Essa é uma história real Hashtag Fica a dia Tem fim do novo ar Vai Zezinho Vai Zezinho Pensando bem Vocês se merecem Mas a sua história Não vai acabar bem Pois a que se faz A que se paga Ela foi influenciada Por causa de uma briga De uma briga E já agora Eu vou ligar pra ela Ela tá livre Como um passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô Tudo bem contigo Só liguei pra perguntar Se foi divertido Me trair Ela depois estava aqui Quando eu eci Falou da lanja aqui E eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Mas antes que eu errei Sou ingrata Pensando bem Vocês se merecem Pois a que se faz A que se paga Ela foi influenciada E já agora Eu vou ligar pra ela Dá a notícia Que ela tá a esperar Que ela tá livre Como um passarinho Baixinho boy Baixinho boy Baixinho boy Baby, alô Só liguei pra perguntar Se foi divertido Se foi divertido Ela pouca coisa Estava aqui Quando ele sim Falou da lanja aqui Que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Mas antes que eu errei Sou ingrata É uma culpa minha Boquinha de mel na viola Solta Solta Aqui tem sentimento Meu filho A gente arrimta Tem pouco tempo Mas sempre Nunca significou Nada quanto Tem sentimento É que contigo Tudo o que vivo Mesmo sendo simples É inesquecível Eu faço plano Seja beijo No futuro O seu beijo Se na calmaria Que eu procuro No fim do meu dia Eu tô querendo Ter contigo Uma vida Tô preparado Pra trocar Vida de vaga Por você Eu te amo É inexplicável Tô preparado Pra abrir mão Do meu orgulho Quando a gente brigar Eu te amo E pra sempre Eu vou te amar Eu faço plano Seja beijo No futuro O seu beijo Se na calmaria Que eu procuro No fim do meu dia Eu tô querendo Ter contigo Uma vida Tô preparado Pra trocar Vida de vaga Por você Eu te amo É inexplicável Tô preparado Pra abrir mão Do meu orgulho Quando a gente brigar Eu te amo E pra sempre Eu vou Te amar Mais uma do Vozinha 2018 2018, vai Sou fã Das voltas Que o mundo dá Não adianta Por mais que o tempo Passa O mundo gira A constatade Vai continuar Desapega Inventa pros outros As suas mentiras Amava teu sorriso Hoje prefiro o meu De tanto apanhar Meu coração aprendeu A se afastar De quem não queria Por perto Já que me perguntou Quer saber Como estou Tô mil vezes melhor Do que você deixou O mundo girou E você rodou 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 O mundo girou 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 E você rodou 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 Amava teu sorriso, hoje prefiro o meu De tanto apanhar meu coração aprendeu A se afastar de quem não queria por perto Já que me perguntou, quer saber como estou Tô mil vezes melhor, baixinho boy, baixinho boy, baixinho boy Você, o mundo gira E você rodou, 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 rodou O mundo gira E você rodou, 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 rodou Eu tô na preguiça que sempre te dá Quando olho no relógio já passou das três Eu tô na playlist do teu celular Escondido na história da música três Tô no teu reflexo de espelho No teu travesseiro Sonho e pesadelo E quando acordar eu tô aí Mesmo sem usar Tô naquela fome louca de manhã Na vontade de comer besteira no café Tô naquela blusa que eu sequer zo Só pra me irritar e sou feliz e que não é Tô na solidão do elevador No teu cobertor Um filme de amor Seja onde for Eu tô aí Mesmo sem usar Saiba que sempre tô aí Saiba que sempre tô aí Mesmo sem usar Que tal apostar A gente não se fala mais por um mês Você vai ver Que o tempo não muda Nada, nada Nada, nada E tô aí Tô aí Mesmo sem usar Deve não mais ao vivo e em pirâmide O primeiro estorado Governo do Estado da Bahia Fonte seu sonso Nas teclas Zezinho No baixo e corpo mole Coste eu não sabe Pouquinha de mel Fizerra Saiba que sempre tô aí 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 Que tal apostar A gente não se fala mais por um mês Você vai ver que o tempo não muda Nada, 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 nada Eu tô aí, mesmo sem estar Que não apostar a gente Não se fala mais por um bem Que o tempo não muda Nada Chama, boy Hoje eu queria ser Seu espelho pra quebrar na sua frente na primeira passada de batom Queria ser seu motorista De aplicativo só pra cancelar sua corrida Não tem que deixar na mão Queria ser o segurança da boate pra falar Cadê seu namorado, moça? E nessa hora que você vai sair E me liga falando, me busca Te amo, me perdoa Você tem namorado, moça É nessa hora que você vai sair feito louca Esquecer da bebida, das amigas da bolsa E me liga falando, me busca Te amo Me perdoa Queria ser o segurança da boate pra falar E nessa hora que você vai sair Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer A pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você tem namorado, moça É nessa hora que você vai sair feito louca E me liga falando, me busca Você tem namorado, moça Você tem namorado, moça Cadê seu namorado, moça? Esquecer da bebida, das amigas da bolsa E me liga falando, me busca Te amo Te amo Me perdoa É nessa hora que você vai sair feito louca É nessa hora que você vai sair feito louca É nessa hora que você vai sair feito louca Se você vai sair feito louca Eu fiz tantos motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas um dia do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter louca Se eu tivesse que ter louca Se eu tivesse que ter louca Duas Duas Mas por igual ao teu e a boca tua Que eu não te trocaria Com nada nessa vida Eu não te trocaria nunca Mas se você, talvez você tivesse Todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Me escuta Se eu tivesse que ter Uma seria você, outra uma filha sua Duas Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Simbora, meu filho, simbora, meu filho Poxa vida, só sobrou seu batom na camisa E meus olhos vermelhos no espelho Já foi mais feliz esse sujeito Ó que casa vazia Não sei mais ser noite ou ser dia Depois que eu plantei tanto amor Dói demais colher toda essa dor Parece um pesadelo Pra completar ainda tudo vermelho Sem dinheiro pra beber Não eu vou te esquecer Eu tô na pior Sem dinheiro pra beber Eu tô na pior Eu tô só no pó A culpa é da não vir aqui no peito Poxa vida, só sobrou seu batom na camisa E meus olhos vermelhos no espelho Já foi mais feliz esse sujeito Ó que casa vazia Não sei mais ser noite ou ser dia Depois que eu plantei tanto amor Dói demais colher toda essa dor Parece um pesadelo Pra completar ainda tudo Sem dinheiro pra beber Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Eu tô na pior Sem dinheiro pra beber Eu tô na pior Ela tentou Usar uma roupa parecida Ela tentou Com peso forte de cabelo Tentou Vou te contar aonde ela errou Ela errou Quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela é não ser você Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase Só quase entendeu E pra te contar A distância do quase É de pedir volta daqui até Martim Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele É uma minha e outra dele Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Ela quase ficou entre você e eu Ela quase ficou entre você e eu Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Um litro cheio de cano e o coração chorando É de mil novas o meu som tocando Eu tô pagando caro sem o teu amor Tá ruim A minha vida agora tá daquele jeito É brega com gachaça e uma dor Que saudade louca desse teu amor Tá ruim Já completou o mês que eu estou sem você Já coloquei tudo na cama pra não ter que sofrer A nossa casa já não é mesmo E nem meu coração Você tá fazendo falta E eu estou me agravando Os meus amigos estão falando Estão com pena de mim Assim Com litro cheio de cano e o coração chorando É de mil novas o meu som tocando Eu tô pagando caro Tá ruim Tá ruim A minha vida agora tá daquele jeito Sem o teu amor E você tá fazendo falta E eu estou me agravando Os meus amigos estão falando Estão com pena de mim Estão com pena de mim Nasci Com litro cheio de cano e o coração chorando É de mil novas o meu som tocando A minha vida agora tá daquele jeito É prega com cachalça e o césinho no peito É de mil novas o meu som tocando Hoje eu pensei em você Em como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você Talvez se eu não tivesse ainda estaríamos aqui Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade Talvez agora se não fosse tão tarde Tão fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se rendeu Talvez agora se não fossem Repertório do boizinho Vai-se embora, meu filho O ovo O ovo O ovo e dá pra Se embora E toda noite é assim Um copo de cerveja Pra esfriar a cabeça Tá judiando de mim Os sinais do nosso fim A gente tá perdida em casa Nossa cama tá parada Eu tô sem saber o que fazer Tu quer me perder O que seu coração tem a dizer Fala na minha cara Que não sente nada Eu amo uma mala e vou Quem cala concede O lúcido é somente Confesso que não tem amor Não tem amor Não tem amor Não tem amor Chama Zezinho Chica em produção E toda noite é assim Um copo de cerveja Tá judiando de mim Os sinais do nosso fim A gente tá perdida em casa Nossa cama tá parada Eu tô sem saber o que fazer Tu quer me perder O que seu coração tem a dizer Fala na minha cara Que eu amo uma mala e vou Fala na minha cara Eu vou contar até três E vou te esquecer Um, dois, três É, não devo fazer o quê Quando soube por aí Que você disse que está bem melhor Sozinha Que eu vou sentir saudade No tempo em que você era Sozinha Eu pensei, tadinha Eu te esqueço Mais rápido do que um, dois, três Mais rápido do que um flash Dobre na sua vida Eu vou contar E pra te provar E pra te provar E pra te provar Eu vou contar até três E vou te esquecer Quer ver Até três Até três E vou te esquecer Quer ver Um, dois, três Mais um, dois, três Mais um TVT, mais um TVT Se já estamos misturando as pelias Dividindo o peso entre tom O meu guarda-roupa tem sua gaveta No meu banheiro já tem maquiagem e batom Adoro quando você me abraça assustada Eu sou seu herói matador E depois de tudo a gente dá risada Se você já tem a golpeada Minha chave Baixa o boy, baixa o boy Vai, 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 vai Eu quero acordar do seu lado Duas cópias da gente Correndo no quintal Com altos e baixos E todos casal Eu quero nós dois bem juntinhos Bengala em crochê Se foi sucesso Eu conto no repertório Divino a mais é o que virar Afaquei a luz do quarto Na cama no trameisseiro Se o cheiro tem que dobrar Deixa o rádio ligado Não tá na hora É agora que o som vai tocar Não atende o telefone Tá online Não responde Eu aqui tão só Outra vez eu te desespero Arrebenta o meu peito Será que não vai ter dó? Será que vai ficar pior? Vai doer Vai doer Que eu sei que não solta Esqueci o amor que você faz Antes eu bebia Tô bebendo mais Vai doer Que eu sei que não solta Esqueci o amor que você faz Tô bebendo mais Tô bebendo mais Tô bebendo mais Tô bebendo mais Tá doendo demais Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua pica louca Que diz que bom da vida é ser solteiro Me diz, se adiantou alguma coisa Procurar um alívio passageiro Beijar umas cinquenta ou cem bocas Com beijos que não tem gosto de beijo E aí lembrou de mim, não teve jeito E aí lembrou de mim Um, dois, três, 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 três Sabe esse alguém perfeito Que você tanto espera E aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for uma escolha certa Porque esse alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era É só a metadezinha do TBT, vai Meus fracassos, amorosos Minha fação de ti Tenho medo de me lutar E eu já tive Alguns amores, mas não tive Amor, e por isso Quem me deixou com Coração Calejado Alguém de medo de se machucar Coração Calejado pra se entregar De novo tem que escutar Que você vai me amar com força E a nossa saudade vai ser louca Se não for prazer Ou se me esquece Se me quer beijo pra você Promete Que você vai me amar com força Que a nossa saudade vai ser louca Se não for prazer Ou se me esquece Se me quer beijo pra você Promete Chama, boy Então acabou No começo pareceu perfeito Mas você fez tudo do seu jeito Essa dor ficou só no meu peito Então Dois não ama com amor de um O amor pra dois é um comum Com seu erro me tornei mais um Na sua história Pra não chorar Se me perguntar E agora Chora pra quê? Chega de sofrer Eu não aguento olhar na sua cara Porque sei que a dor do amor não sana Sou pra você Aceito te perder Me sujei com esse amor bandido O teu amor não foi correspondido Então Chama, boy 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 Me beija ardente como o sol Teu abraço quente é meu lençol O tempo aqui não passa sem você Custa o que custar te espero E quando te encontrar só quero A paz a vida inteira pra te amar Onde a vida me levar eu vou Querer sempre ter você, amor Não importa seja onde for Tudo que você sente ao me ter Também sinto amor como você E o resto ao tempo vai dizer Nosso chamega é bom demais Adoro amor que a gente faz Você é especial Amor vira carnaval Você não tá dez Não tem igual Tu quer me ter Tu vai me ter Que eu também tô como você Eu não sou meu pé de bis Nosso amor sem raiz Não é mesmo É a paz ser feliz Estou indo embora Tem outra banda ainda? Beto Boto daqui a pouco A Rocha Sertaneja aí Um abraço da equipe aí do Beto Boto Tamo junto viu Sucesso pra vocês aí Deixa eu ver Tem algum TBT que eu não cantei ainda aqui? Toda vez que você me disser Entre ser o seu amigo eu não sou nada Eu prefiro ser nada Como é que eu vou guardar Todo esse amor que eu tenho aqui? Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão E não poder te levar pra casa Fica tão perto assim na sua boca E não poder Veja lá E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia a mim Justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Então só amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Te amo Te amo Te amo Devinho Novais Pô, que pressão da porra Solta o teu daí, solta o teu daí Vai E é Devinho Novais Ao vive e pirar Pra que brigar Se a gente nunca larga mesmo Pra que todo esse desespero Se a gente sabe que na hora H Você desfaz as balas e tudo volta pro lugar Limpa esse rosto Embala o choro Apaga a luz e vem deitar E o melhor que a gente faz é se amar Apaga a luz e vem deitar Desconto a gaima na minha boca Você sabe que é o final das contas O resultado é mais amor e menos uma E para logo com essa vida boba Que o resultado é mais amor e menos uma Vê aí, vê aí Vê aí, vê aí Vê aí agora, vai Vai Alguém me falou, não quis acreditar Cê tá ficando com o outro E menos dois meses ocupou meu lugar Foi beijando outras bocas Voz de mim Não é me feito maluca Te amo demais, não posso negar Só eu sei quando é difícil Tô arrastando meu chico pro chão Vou vir os modão Resulta pra você ligar Ai, 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 ai Você já virou meu vício Não controla o meu coração Você não vale nada, mas quero te amar É só você me chamar Que eu pego meu carro Falou na sua casa e a gente se acaba É só você me chamar É só me chamar Que eu esqueço tudo Me entrego todo e a raiva acaba É só você me chamar Que eu pego meu carro Falou na sua casa e a gente se acaba É só você me chamar Parava assim de vida Mas se chega eu tomei um suíço Você parou, porra Simbora Foi difícil pra você acreditar Que eu sou um cara bacana E quando a gente briga E que vê que nós se ama Então esquece logo isso E vem com tudo aqui pra cama Foi difícil pra você acreditar Que eu sou um cara bacana E quando a gente briga Aí vê que nós se ama Então esquece logo isso Vem com tudo aqui pra cama Por isso é que me ama Amor Sou esse cara que você está vendo Sou problemático Um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Amor Amor Sou esse cara que você está vendo Sou problemático Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso é que me ama Bem-vindo ao mais Eu sei que teve muita música Que a gente não cantou aqui ainda De TBT Teve alguma TBT ainda Que eu não cantei ainda Aqui pra vocês? Eu que não bebi Agora tô bebendo Eu que não sofri Agora tô sofrendo Ligando pra ela E ela não tá me atendendo Querendo voltar Tem não muda Como é não mudo? Porra, me pediram não muda aí Vai Vai Não mudo Não tem jeito Não sei como antes com esse meu defeito Não sou do tipo Que você tanto sonhou Lembra-se as flores Com poema de amor Devinho Novais Devinho Novais Oh, baizinho Eu sei E agora Depois do que eu falei Silvia vai me mandar embora Mas saiba que eu vou te levar Não vá perder o sono Não vá perder o sono com o meu cheiro Pra não ficar sofrendo outra vez É bom lembrar Que você também tem Os seus defeitos Mas saiba que eu te abri Sem preconceito Só tá aí uma ajeitadinha Só tá aí uma ajeitadinha Vai Vai pro fluxo dos fluxos Simbora Ela espera o ano inteiro Pra chegar no São João Quando chega o medejo Acende logo o bobeirão É o forró com um pacote Dominando o paredão Quando o ovo consumiu Carolina Foi do chão Carolina Vai 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 Com fogo na madeira, tá com fogo no pepé Ela espera o ano inteiro pra chegar no São João Quando chegou o Medejo, me acendeu logo o fogueirão É o forró com o papode, dominando o paredão Quando o Vitor subiu e Carolina, Carolina, vai Com fogo na madeira, tá com fogo no pepé Com fogo na madeira, tá com fogo no pepé Com fogo na madeira, tá com fogo no pepé Com fogo na madeira, tá com fogo no pepé Viva, Sanju, vai Quem gostou dá um gritinho Agora é sério gente, chegou o nosso horário Eu vou finalizar com essa música aqui Só do tom Alô, dono do pai Peraí, eu quero fazer um vídeo aqui, eu quero fazer um vídeo aqui Vamos fazer um vídeo aqui Agradecendo, obrigado, Ipiral Obrigado, meu prefeito, por esse momento maravilhoso Fluxo dos fluxos Pipoco dos pipocos Vamos gravar um vídeo aqui Tá todo mundo aí bebo já, tá todo mundo bebo Quem tiver fé em Deus, levanta a mãozinha pra cima Vou fazer o seguinte, alguém tá com o celular carregado aí pra ligar o flash? Quem ligar o flash do celular vai tomar gachaça comigo no camarim hoje, vai Liga aí o flash aí, eu quero ver aqui, mas liga o flash aí Quero ver aqui a galera de Ipiral, se bora Liga o flash aí, liga o flash aí, liga o flash aí Meu prefeito, tamo junto, primeira dama e uma Secretário Tiago do Vale, Chiquinho Produções Joga a mãozinha pra cima, quem tem fé é o Deus Joga a mãozinha pra cima Joga pro lado e pro outro Joga pro lado e pro outro Joga, joga e canta e vai Alô, dono do pai E desce mais uma cerveja Traz cachaça aqui Cadê meu lito? Cadê meu lito? Cadê meu lito? Cadê meu lito? Vou dizer pra vocês e falo pro mundo todo, não importa o cara feio, o importante é fazer gostoso Café tem que ser quente, chá tem que ser morno Homem tem que dar valor a sua mulher pra não levar a fumar de corno Da laranja eu faço suco, do limão a limonada, me chame de inocente que eu te mostro que não sabe de nada Quem manda na selva é leão, quem manda na lagoa é o jacaré, quem manda no mundo é o homem, quem manda no homem é a mulher Chama o meu lito aí Quero ver vocês agora, vai Faz uma semana e eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagem, você visualiza E você não responde Só vocês, só vocês, vai Se quer machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Quero ver vocês empinar Um, um, dois, dois, dois Um, um, três, dois, dois, dois Tchau, tchau, tchau Alô, 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 adô, alô, dono duba E o boizinho quer se viagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Nas cachaça aqui pra mesa E desce mais uma cerveja